Na primeira semana nós tivemos uma baixa procura, tanto que aproximadamente, dependendo do grupo, crianças por exemplo, nós vacinamos apenas 15% do público-alvo, gestantes apenas 21%, puéperas apenas 20%, então foi aquém do que a gente esperava. Então a gente espera que até o dia 31 de maio, não só esse grupo da primeira semana, mas todos os demais grupos, a gente consiga alcançar a meta de 95%.